A Secretaria de Estado de Saúde confirmou dois casos de febre oropouche em Ipatinga. A doença, embora presente sintomas semelhantes aos das arboviroses, também pode manifestar dores de cabeça mais intensas. E diarreia, Gisele Ferreira vai falar sobre esses casos preocupantes para a gente aqui, né Gisele? Nico, estes dois casos da febre oropouche foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde aqui em Ipatinga. Tratam-se de dois idosos que inclusive já se recuperaram da febre. Os sintomas são muito semelhantes ao da dengue, o da zika e também chikungunya. Os pacientes apresentaram febre, dores musculares e também pode manifestar dores de cabeça em alguns casos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ipatinga, pode evoluir para uma situação mais grave atingindo o cérebro dos pacientes, o que não foram os casos registrados aqui em Ipatinga. Os idosos já se recuperaram. É mais um caso, mais uma doença, Nico, que agora o Estado e todas as secretarias municipais estão tendo que lidar, né? A febre oropouche é causada pelo vírus de um mosquito conhecido popularmente como borrachudo. Ele que é o responsável por transmitir a doença. A Secretaria Municipal de Ipatinga já se preocupa, inclusive, em qualificar os profissionais da saúde para atender os pacientes que apresentarem os sintomas dessa doença. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Até esse borrachudo, esse mosquito, não vale nada também, né? Vale nada. São três. Esse tal de Hedes egíppti que não vale nada, esse borrachudo é outro, sem vergonha. E aquele que fica lá no mangue, tal de Maruim. Penilong também não vale nada, não. Nenhum deles. Verdade, La Mania.